Os Pingos e as Cores Mari França Eliardo França O Pingos e Sol quer pintar o mundo de amarelo. Ele fala, vou pintar tudo que eu encontrar. Quem ouviu se assustou, quem ouviu se escondeu. Ora, que ideia, pintar o mundo de amarelo. Pingo de fogo, mais que depressa, traz também o pincel e tinta. E ele fala, pintado de vermelho tudo fica mais alegre. A tartaruga de vermelho vai ficar mais animada. Veja o que aconteceu. O gato, ah, pobre gato, ganhou pincelada dos dois Pingos. Chega o Pingo de Ouro e fala, agora você já sabe de onde que vem o meu laranja. Com o laranja eu pinto o sol, diz ele. Com o vermelho eu pinto o amor, diz o Pingo de Fogo. Mas e de amarelo, diz o Pingo de Sol? Que eu pinto tudo, tudo que eu achar. Laranja é a cor da fruta. Cor das flores. Laranja é a cor do ouro. A cor desse Pingo agitado. Chega o Pingo de Céu com seu violão e muita calma. E ele fala, enquanto vocês pintam, eu toco e canto. Os Pingos chamam por ele, vem, vem, vem pintar. Mas ele logo responde, azul é o céu, azul às vezes é o mar. Azul está em todo lugar. Enquanto vocês pintam, eu toco e canto. O Pingo de Mar chega e afirma, azul tem por todo lugar. Sabem por quê? Porque onde tem verde, tem azul. Os Pingos misturam a tinta amarela e azul. Pois assim, encontro o verde, que é a cor do Pingo de Mar. Pingo de Mar afirma, confirma. Verde também está em todo lugar. Afinal, tudo vai mesmo mudar de cor? Será amarelo ou vermelho? Será tudo azul? Ou tudo verde? Ou será roxo, violeta ou lilás? O Pingo de Flor quer usar sua cor para colorir o que ele gosta. O que será que vai acontecer quando cada Pingo escolhe sua cor? Pingo de Flor se põe a sonhar. Sonhar com tudo o que ele mais deseja naturalmente. O Pingo de Lua acorda e fala. Mas para que tanta confusão, o mundo precisa ser como os Pingos, de várias cores? As cores. Para formar todas as cores, são necessárias apenas três cores básicas, ou primárias. Amarelo, ciano, uma espécie de azul, e magneta, uma espécie de vermelho. E todas as outras cores de onde vem? Façamos a conta. Então, se queremos pintar um quadro bastante colorido, só temos três tintas. Amarelo, ciano e magneta. O que fazer? É simples. Para conseguir mais variadas tonalidades, basta combinar essas três tintas entre si. Por exemplo, amarelo, mais ciano, tons verdes. Amarelo, mais magneta. Vermelho e muitas combinações de laranja. Magneta, mais azul. Vários tons de violeta, lilás, roxo e etc.